Gurizada, o negócio é o seguinte, a mudança que a CBF impõe no calendário do futebol brasileiro para a temporada 2025 traz consequências também para a dupla Grenal, principalmente para o Grêmio. E neste caso específico, o Inter vai arrancar o ano com uma pequena vantagem. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que tem o apoio do aplicativo ZAPAY, ZAPAY, o aplicativo que te permite identificar e resolver todos os débitos do teu veículo. Você sabe, né? Neste final de ano, as cidades do país estão cheias de blitz. Para quem está com a documentação irregular, há o risco de parar numa blitz e, sem documentação regularizada, sofrer punições como juros, multas e até a apreensão do veículo. Por isso, o caminho é resolver a documentação do teu carro, do teu caminhão ou da tua moto via o gratuito aplicativo ZAPAY. O link para baixá-lo, e é grátis mesmo, está aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Com a placa do teu veículo, vais identificar os débitos, licenciamento, IPVA, eventualmente alguma multa, e resolve tudo com o cupom MENEGETE20. Este cupom MENEGETE20 te permite parcelar os débitos em 12 vezes no cartão de crédito e também é um abatimento, é um desconto no próprio cartão, nas taxas de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito app ZAPAY. Link para baixá-lo no primeiro comentário do meu vídeo. Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta e, a seguir, as consequências para a dupla granal na mudança do calendário do futebol brasileiro. O Grêmio tende a sofrer mais. Imaginem que, naquele campeonato gaúcho, que, ao que tudo indica, será o mais disputado dos últimos 40 anos, A CBF muda o calendário do futebol brasileiro e antecipa as competições regionais. Por que é tão importante? Porque o Grêmio quer buscar o octacampeonato, conquistado uma última vez no Estado pelo Internacional, lá atrás, em 1976, e o Inter quer interromper esta sequência de hegemonia tricolor no Estado. O Campeonato Gaúcho deverá começar, talvez, oito dias antes. Ou até a Federação pode, num canetaço, tentar trazer para alguns dias antecipadamente. Daqui quatro meses, aproximadamente, nós saberemos se o Grêmio é octacampeão gaúcho ou não. Porque a final do Campeonato Gaúcho tem previsão para 26 de março, uma quarta-feira. O Campeonato Brasileiro vai começar três dias depois, 29 de março, e vai se estender até 21 de dezembro. E a Copa do Brasil começa em 19 de fevereiro e irá até 9 de novembro. Tudo isso também e principalmente porque a FIFA vai promover um Campeonato Mundial de Clubes diferente, com um tempo de duração maior de um mês, de 15 de junho a 13 de julho. Consequências para a dupla-grenal. Férias encurtadas dos jogadores e período de férias também na metade do ano. Pré-temporada mais curta agora entre dezembro e janeiro e provavelmente uma pré-temporada na metade do ano. Isso muda completamente o planejamento físico. Vai se começar a trabalhar antes, terá que se necessariamente dar uma parada para alguns dias de férias e para uma outra temporada, e segue para a parte mais importante, a decisão das competições internacionais e nacionais no segundo semestre de 2025. O Internacional tem uma vantagem na comparação com o Grêmio. O Inter tem o seu elenco praticamente todo ele formado, poderá perder jogadores ao final desta temporada. Vitão é um caso de maior assédio do futebol europeu, mas o Inter tem comissão técnica definida. O Internacional tem um departamento de futebol no cargo político, no cargo executivo. Então o Internacional, digamos, está praticamente pronto para a próxima temporada. Tem que negociar a permanência de Bernabéi, tem que procurar um colega para Vitão, algumas renovações e vida que segue. Ao contrário do Grêmio, que a gente sabe vai fazer uma mudança na fotografia do seu elenco, este elenco do Grêmio fracassou nesta temporada, não se sabe quem será o técnico, não se sabe quem será o diretor executivo, não se sabe quem será o cargo político, o vice-presidente de futebol. Tudo isso porque Antônio Brum há uma tendência de saída para cuidar um pouco da sua vida pessoal, profissional e pessoal particular. Filho novo, recebido este ano, abandonou um pouco o seu escritório, o seu consultório, melhor dizendo, odontológico. Então está de saída pelo menos neste momento, a não ser que seja convencido a permanecer pelo presidente Alberto Guerra. Se é que o alto escalão do clube quer a permanência de Antônio Brum, que cometeu acertos, mas também muitos erros, e se a temporada do Grêmio no futebol fracassou, quem assina na última linha isso é o vice-presidente de futebol. Portanto, Antônio Brum também acabou se queimando neste ano de 2024. O técnico Renato, que na minha leitura de fato está de saída, mas que agora, com a antecipação do início das competições regionais, poderá ganhar um argumento forte para a sua permanência. Já que, terminado o campeonato brasileiro, a direção do Grêmio terá pouco tempo na remontagem do elenco, na contratação de comissão técnica, definição de executivo. E talvez o Renato seja o caminho mais curto para o apronto, pelo menos, do elenco. Ainda que ele tenha feito, na minha opinião, a sua pior temporada como treinador do Grêmio, este é o pior trabalho, um trabalho absolutamente incompetente de Renato com o Grêmio na temporada 2024. Portanto, o Grêmio terá este prejuízo de uma remontagem completa do seu departamento de futebol. A gente sabe que o alto escalão do clube não quer a permanência de Renato. Seria hoje uma decisão exclusivamente do presidente Alberto Guerra. Mas ele ganhou um as neste seu pôquer. Talvez ele tenha ganho um par de ases neste seu pôquer, porque a antecipação do regional, em oito ou até mesmo em dez dias, a antecipação da final, para que vocês tenham uma ideia. Neste ano de 2024, o Campeonato Gaúcho foi decidido em 6 de abril. Agora vem para 26 de março, tempo mais curto de preparação. E para quem quer mudar o elenco, com um visto de futebol novo, muito provavelmente com implosão também do cargo do diretor executivo, trocar toda a comissão técnica, porque o Renato não sai sozinho. O Renato sai auxiliares, preparadores físicos, talvez preparador de goleiros. Há uma mudança brusca à reboque da saída de Renato. O presidente Guerra vai optar por se sensibilizar pelo pedido de colegas de direção ou vai tentar aquele caminho que é o mais curto para dar sequência ao trabalho, ainda que o trabalho tenha sido péssimo na temporada de 2024. O Grêmio sai em desvantagem e o mais importante seria que a direção do clube começasse agora, a trabalhar para 2025. Observem, nós estamos no dia 12 de novembro. Hoje o Grêmio não sabe em que divisão do futebol brasileiro vai estar na próxima temporada, quem será o seu visto de futebol, quem será o seu diretor executivo e, principalmente, quem será o treinador da equipe. E o próprio elenco deverá passar por mudanças drásticas. O Grêmio sai em desvantagem, sai em atraso para a próxima temporada. Todo mundo inscrito no meu canal? Ativando as notificações ali no sininho, valendo o like de vocês. Este meu vídeo tem a força do aplicativo ZAPAY, Z-A-P-A-Y. Todos vocês podem baixá-lo no link que eu já coloquei aqui embaixo no primeiro comentário. Clicou ali e baixou? Tem cupom MENEGET20 que te permite resolver IPVA, licenciamento e multas em 12 parcelas no cartão de crédito. E o cupom MENEGET20 também significa um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de 20%. Esta é a hora para tu resolver a documentação do teu veículo carro, caminhão ou moto via o gratuito aplicativo da ZAPAY. Baixe ele no link no primeiro comentário. O cupom promocional é MENEGET20. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.